Pai, eu tenho que começar todos os vídeos, eu sei como... Ah, tem que ver teu, né? Oi! Pode ser oi? Pode ser o que você quiser. Eu tô meio nervosa, porque eu vou fazer um convite para as pessoas. Eu não preciso ficar nervosa. E se ninguém for? Aí você vai estar tomando serviço de qualquer forma lá. É verdade. No vídeo de hoje a gente vai fazer um convite para vocês. Lindo. Maravilhoso. Delicioso. Opa! Isso se agata o quê? Não achar que o refletor é um brinquedo. Infelizmente, ainda não estão produzindo esse tipo de brinquedo para gatos. Não. Sério, do Vellina, olha só. Tem outra cadeira ali. Como vocês sabem, o VEDA tá chegando ao seu fim, não é mesmo? Foram 30 dias, até agora 26 dias. Estão sendo, né? De muita dedicação, muito amor. De vídeo todos os dias. Uma experiência louca. Incrível. Foi um mês em que o nosso amor por vocês, e acho que o amor de vocês pela gente, se desenvolveu. Foi como uma florzinha que floresceu. Deu a primeira flor da nossa árvore. A gente tá mais próximo agora. A gente é mais amigo. Mais migas. E aí, como bons amigos, o que a gente vai fazer, Felipe? Vamos tomar uma cerveja. A gente precisa convidar vocês para tomar uma cerveja diferente. Para oficializar essa amizade. Afinal, né? Mesmo que você não beba cerveja, amigos são para se encontrar e discutir sobre... Sobre o que mais? Existência de roupas vulgares, sobre ciúmes, sobre o amor, sobre... Sobre o que mais a gente falou aqui. Não sei sobre o que mais. Sobre o viajar o mundo. Sobre nossos youtubers favoritos. A gente também fala sobre seguir seus sonhos, Felipe. Fazer o que ama. Ou sobre como fotografar comida. Como fotografar comida. A gente pode ensinar você no bar. E é por isso. Por querer conversar com vocês todos sobre isso. Que a gente quer que vocês vão encontrar a gente no nosso bar no próximo sábado, dia 30 de abril. O famoso bar do seu Vital. Para provar a fantástica bolinha de queijo. Que a gente sempre faz propaganda. Sempre que a gente pode, a gente tá bebendo e comendo lá. Eu acho que sempre que a gente pode e quando não pode também. Às vezes a gente nem pode e a gente acaba tendo lá também. E aí a gente queria... Ai, eu acho que ninguém vai. Eu tô ficando muito nervoso. Não precisa ficar nervoso. Dia 30... Dia 30 de abril de 2017. Não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, né, lindo? O link pra página do Facebook do bar do Vital tá aqui na descrição do vídeo pra você ver o endereço certinho. Mas fica na rua... nos entornos da rua Augusta. Na rua Fernando de Albuquerque 26. Estaremos lá a partir das... Três da tarde? Quatro da tarde. Quatro da tarde? O sol já deu uma baixada, né? Quem for de São Paulo pode ir conhecer e dividir com a gente o amor pelo nosso bar favorito. Que, aliás, acho que temos uma boa história pra contar de como conhecemos o bar do seu Vital. Primeiro eu preciso dizer que a gente no Rio ficou órfão de muitos bares, não é verdade, Felipe? Os bares que a gente ama expulsaram a gente. Não expulsaram literalmente a gente, mas a cerveja passou a custar muito caro. Quando a gente chegou em São Paulo, passamos o quê? Quase um ano? Sem um bar oficial. E é importante você ter o seu bar oficial, né? A cidade não é sua ainda, se você não tem o seu bar oficial. E mais do que gostar do ambiente que você tá, eu diria conhecer os donos. Porque a gente gosta desse papo, né, Felipe? Isso é... Eu acho super importante. Foi tudo numa noite do verão de 2015. Não sei se era verão. Era uma noite sombria e triste. Onde estávamos perdidos e sem rumo. A gente saiu com as amigas de uma amiga nossa, que teoricamente sabiam o lugar perfeito pra gente tomar uma cerveja. Só que elas não sabiam. Só que elas não sabiam. Eu lembrei desse fantástico rapaz que eu havia conhecido dois dias antes. Ah, eu tô nervosa real, gente. Alguém aparece lá, por favor. Ele tinha falado de uns bares na Augusta e tal. A gente tava perto. E eu resolvi mandar um WhatsApp pra ele, Isabel. Porque eu lembrava que ele tinha comentado de um bar... Um ônibus cá, um ônibus que vai levar as pessoas até lá, tá passando. Eu lembrava que ele tinha comentado de um bar especificamente, na Rua Augusta, que servia uma cachaça de jabuticaba. A gente achava que era jabuticaba. Qual foi a minha surpresa? Quando não só ele estava no bar... Como a cachaça não era de jabuticaba. Como a cachaça não era de jabuticaba, era de acerola. E a famosa acerolinha. Que eu espero que todos não, porque até nem vai caber. Mas boa parte de vocês vai lá provar a sala do dia 30. Se eu não quiser sim, seria legal. Fala, Fé. A gente ia ter que, tipo, Fé, fundar um bloco de carnaval fora do carnaval. Porque a real é que eu queria beber com todo mundo. Mas acho que não vai dar. De repente a gente faz uma viagem de carro pelo Brasil pra poder dar um abracinho em todas essas 40 mil maravilhosas pessoas que estão aqui. E as pessoas que moram fora do país. Aí a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito de ver vocês também. Fomos até o bar, encontramos o Minas pela segunda vez na nossa vida, ficamos muito amigos dele. E, por acaso, apaixonados pelo seu vital. E aí essa é a história fantástica de como conhecemos o bar do vital. E hoje em dia, se passamos duas semanas sem ir, ficamos sentindo falta, um vazio no peito. A Vanessa, filha dele, já acha que eu fiquei doente. Que eu quebrei o pé, sei lá. Quando a gente chega, tomamos esporro. E também tem uns dias em que a gente toma esporro. Porque chegou tarde, não avisou que ia. E aí não tem mesa. E aí ela fica, mas agora não tem mesa pra vocês. Aí a gente fica, tipo, mas não tem problema, Vanessa. E aí a gente fica na rua. A gente escolheu o bar do seu vital basicamente porque é o bar do nosso coração. E a gente queria dividir uma partezinha disso com quem for lá. E eu acho que todo mundo merece conhecer o bar do vital. Bom, eu espero de verdade que vocês vão. Quem estiver em São Paulo, então, sábado, dia 30 de abril de 2016. Às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde estaremos no bar do seu vital. Bebendo uma cerveja, comendo uma molinha de queijo. Tomando uma ceralinha. Agora, se você chegar muito tarde, pode ir. Mas você já vai encontrar a gente. É, todas as informações de datas, horários e endereços estão aqui na descrição do vídeo. Aproveita e curte a página do seu vital. Dê essa moral pra ele. Então agora eu vou falar a palavra que você tá evitando falar esse vídeo inteiro. Vamos fazer o primeiro encontrinho fotografando a menina. Mas é que agora criou uma pressão. Encontrinho gótico suave. Todo mundo de preço trevoso. Se for bastante gente, a gente disse que foi um encontrinho. Se não, a gente tava tomando uma cerveja. A gente tava só tomando uma cerveja. Eu acho que se aparecerem três pessoas, já vai ser tipo assim, caralho, três pessoas. Vamos tomar uma cerveja sábado, pra comemorar o final do VEDA. Pra comemorar que a gente não vai mais parar de fazer vlog. Vocês não vão mais se livrar da gente. Tchau e até amanhã. Tchau e até amanhã.